E aí galera, bem vindos a mais um vídeo do canal Play One Play, estamos aqui agora para encontrar a localização do escurjão de lago, o bicho já está iscado aqui, estamos subindo aqui, estamos na localização do meu amigo Arthur, o Arthur que indicou para a gente essa localização aqui em Lagras, já já vou estar subindo o mapa para vocês e está verificando onde que é esta localização, enquanto isso vão se inscrever no canal, ativa o sininho de notificação, vai deixando aquele joinha aqui, o seu joinha é sinal que você está gostando aí das nossas playlists, estamos aqui abrindo mais uma playlist aí de peixes, Esse é o escurjão de lago, a missão diária de hoje, você já fatura seu ouro, vou soltar ele aqui e vou subir o mapa para vocês verem a localização onde está esse escurjão, pega uma viagem rápida aqui para Lagras e vem bem aqui, bem em Lacaia, bem nessa ponta aqui do lado dessa casinha aqui, você já vai encontrar aí o seu escurjão de lago, Então é isso, vídeo de um curto, espero que tenham gostado, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu joinha, Play Oni Play, tamo junto sempre, valeu!